O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, estamos nesta quinta semana da quaresma, nos encaminhando para Domingo de Ramos, nos encaminhando para a paixão do Senhor, mas também a sua ressurreição. Paixão, morte e ressurreição. E nesses dias, de maneira muito especial, nós temos escutado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nos Evangelhos, no Evangelho, temos escutado o justo, a respeito do justo que sofre, os justos que sofrem. E temos no Antigo Testamento algumas figuras, alguns personagens que depois podemos identificar também como Cristo, como prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E um deles é Jeremias. Nós escutamos hoje, na leitura, os adversários de Jeremias. Mas não somente os adversários de Jeremias, as autoridades políticas, religiosas, mas também o povo de Deus que rejeitava a sua mensagem. Qual era a mensagem de Jeremias? Ele falava das coisas do alto. Ele chamava o povo e as autoridades à conversão. Mas, infelizmente, muitos não aderiram. Não aderiram à verdade. Não aderiram a nosso Senhor. E, minha gente, acredito que os pais, nós padres também, sofremos um pouco disso. Mas você, pai, você, mãe, tentando ensinar o seu filho, não é? tenta ensinar o seu filho a caminhada dele na escola, como gente neste mundo. E quantas vezes o filho e a filha é meio cabeça dura, não é? Você já viveu essa experiência? Nós, padres, também vivemos isso, não é? Nossa, mas eu estou aqui anunciando a palavra, tentando você ensinar o seu filho, a sua filha, e é cabeça dura. E não desanima? Vamos falar a verdade. Às vezes desanima, não é? Meu Deus, o que eu faço? Como ser criativo aqui para ajudar o meu filho e a minha filha? Como sermos criativos para anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo e o povo aderir a esta mensagem, a verdade? Certo é que Jeremias e a gente também ali desanimou. Diante de tantas afrontas, diante da rejeição. Mas, no versículo 11, nós escutamos que Jeremias recobrou as suas forças, respirou profundamente, deve ter tomado um cafezinho e se levantou. Ele disse, no versículo 11, mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Jeremias retomou a sua fé, recobrou as suas forças. Olhou novamente para o alto e não somente para as pessoas, não somente para as autoridades daquele tempo, não somente para a rejeição que ele estava vivendo. Meus irmãos, é isso, é isso. diante de um mundo tão difícil que nós estamos vivendo, diante de tantas dificuldades que temos enfrentado na evangelização, diante de tantas rejeições, continuemos a olhar para o Senhor, para o Pai. Foi isso que Jesus também fez e temos escutado nesses dias no Evangelho. Jesus que fez o bem, anunciava as coisas do alto, exortava e por isso também foi rejeitado, por isso também foi excluído. Minha gente, o que nós escutamos no Evangelho de hoje? Jesus teve que escapar dos seus adversários. Escapar não significa que ele saiu com tranquilidade, não. ele teve que dar um jeito porque queriam apedrejar Jesus. Dá para entender? A perseguição que Jesus vivenciou, os apuros que nosso Senhor passou, teve que escapar. Em nome de quem? Em nome do Pai, em nome da verdade que ele anunciava. Jesus dizia ali aos judeus que estavam cercando, o cercando, mas por que vocês querem me prender? E eles diziam, porque você se diz filho de Deus, se diz Deus. E depois Jesus provou através da própria Escritura que ele assim também poderia se dizer filho de Deus e Deus. E mais ainda, porque as obras que ele realizava realmente falavam do Pai, falavam de Deus. então, minha gente, eles não tinham motivo do porquê não acreditar nele, na sua mensagem, na verdade que ele anunciava. E assim como Jeremias recebeu ali um alento, Jesus também recebeu. Teve que escapar, ah, é verdade? Mas no finalzinho do Evangelho nós escutamos que ele teve que sair e, versículo 40, Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde João tinha batizado e permaneceu ali. muitos foram ter com ele e diziam, João, o Batista, não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem, tudo que João disse a respeito de Jesus, é verdade. Jesus é a verdade. É a verdade. já deu até a música, não é, Salete? É verdade, é a vida, é o caminho, Jesus a verdade. Meus irmãos, continuemos a anunciar a verdade, doe a quem doer. Quem é a verdade? É Jesus, é Jesus. E a nossa vida precisa revelar Jesus. Nesses tempos de muitas confusões, continuemos a anunciar Jesus. E, minha gente, a gente não precisa brigar com ninguém, viu? Infelizmente, a internet se torna um inferno. Quantas vezes, gente brigando dentro da igreja. Não façamos isso. Nós estamos com a verdade, devemos anunciar a verdade. O Papa Francisco, numa de suas falas, citando também Bento XVI, ele dizia, vivemos numa época de ceticismo em relação à verdade. Ceticismo. Referindo-se a Bento XVI, dessa tendência a acreditar que nada é definitivo. Não é assim? Tudo é relativo. eu acredito na minha verdade, você acredita na sua verdade, o mundo acredita na sua verdade, e só há uma verdade. Amém? Há verdade por excelência com V maiúsculo. É nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nós devemos anunciar a este mundo. Meus irmãos, há ainda um longo caminho a percorrer. Amém? Você quer viver muito, não quer? Há um longo caminho ainda a percorrer. E que nós, nesse caminho, anunciemos a verdade que é Cristo. Não desanimemos. Embora muitos não acreditaram em Jeremias, muitos não acreditaram também em Nosso Senhor, Ele escapou. Às vezes a gente vai ter que fazer isso, não ter que escapar, mas continuar a anunciar. Depois Jesus teve o alento, muitos ali acreditaram Nele como verdade, como vida, como caminho. Não desanimemos. Se tem muita gente que ainda não acredita, não desanimemos. Se o mundo está aí virado, vamos tentar desvirar. Que o nosso testemunho, que a nossa vida, possa trazê-los aqui, para Cristo. E volta a dizer, a gente não precisa brigar com ninguém. Nós precisamos unir forças para anunciar a verdade, o caminho e a vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. Junto com a igreja, anunciamos o Cristo. Junto com o Papa, anunciamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Junto com os nossos bispos, com os nossos sacerdotes, anunciamos a Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido. peço essa graça a nosso Senhor de suportar as provas, as dificuldades, não desanime, não desanimemos. Há um rebanho ainda, que não está no rebanho de Cristo, que precisa conhecer a verdade. Anunciemos, irmãos, com a nossa voz, com as nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso acolhimento, anunciemos a Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.